também tive a oportunidade de ser secretário municipal do Meio Ambiente também, sou perintendente de Meio Ambiente, por meio do estado de Minas, muito com licenciamento ambiental, com autorizações ambientais diversas, e até acho que essa discussão vai muito além, você foi muito feliz, muito além de dois grupos, daqueles que se dizem ambientalistas, que se dizem ruralistas, do setor agro, tem muitos outros atores nessa mesa, mas não tem tanta pauta para a gente tratar, tem a questão dos bichões, mas nós temos uma questão da qualidade de ar, qualidade de ar, acho que é uma grande discussão que a gente tem que colocar sobre a mesa, mas falando especificamente sobre o setor rural, nós estamos construindo, sem dúvida nenhuma, um setor agro cada vez mais moderno, eficiente e sustentável, não há dúvida disso, e eu tenho dito muito que produtividade, no nosso caso, é sinônimo de sustentabilidade, por exemplo, nós produzimos aqui, o suco de laranja com uma produtividade de 15% maior do que em outros lugares do mundo, ou seja, a gente poupa a terra fazendo uma boa agricultura, eu acho que esse é um dos grandes planos, é uma das estratégias que a gente tem para poder mostrar o verdadeiro Brasil, o Brasil de fato, aquele que produz bem, quantidade, qualidade, conservando o meio ambiente, eu vejo um grupo, esse é um assunto, eu vejo um grupo muito maduro, eu vejo que a Câmara está muito madura, tanto que propôs agora, o presidente foi muito feliz em reunir um grupo para tocar essa pauta verde, que é uma pauta de interesse, que é interesse do mundo, é claro, mas primeiro de interesse dos brasileiros, porque nós estamos tão atenados a isso, eu vejo, sem ser retornado, nós estamos maduros e prontos, dispostos, sem nenhuma vaidade, com uma grande tranquilidade, com aquela capacidade de ouvir, de entender, de analisar o ponto de vista de outro que pensa diferente, para a gente, de fato, construir uma legislação também como a moderna, eficiente e sustentável. Eu acredito que o fato dessas ações isoladas, de forma aparentemente descoordenadas, ela tem prejudicado, sim, a gestão ambiental no país. O gesto do vice-presidente fazer parte dessa questão, dessa discussão, acho que é um gesto importante do governo, nós não podemos menosprezar isso, porque, afinal, é o vice-presidente participando de uma grande discussão, mas, obviamente, as ações precisam ser coordenadas. Embora a gente tenha aí no país mais de 65%, 66% de área preservada, nós temos um grande ativo, que é a Amazônia. A gente tem dito sempre que o desmatamento ilegal não interessa a ninguém, ele interessa principalmente ao setor água. Nós somos radicalmente contras e nem chamamos aqueles que cometem um ato irregular com o muir, sobretudo na Amazônia, como produtores rurais, são criminosos, são bandidos. E nós temos que buscar alternativas para vencer esse mal. É um conjunto de fatores. Nós temos mais de 40 milhões de hectares de área na Amazônia sem dono. A gente precisa destinar essas terras para alguém. Alguém precisa ser responsável por cuidar desse espaço. Nós temos que tratar da regularização fundiária, porque muitas pessoas foram estimuladas a estarem na Amazônia e elas não têm o tipo da propriedade. Então, isso significa que elas estão sem acesso a recursos para desenvolver uma agricultura mais moderna, uma pecuária mais moderna. Não têm acesso a assistência técnica. De que modo que a gente pode ajudar essas pessoas? Nós temos que tratar da regularização fundiária, até mesmo para trazê-los para o olhar da lei. Na clandestinidade, nós não vamos conseguir punir ninguém na Amazônia. Então, vamos punir quem? Vamos aplicar uma multa para quem? Diante de tanto de desmatamento, diante de queimadas? Quem é que vai ser responsabilizado por isso?